Apolo! Desculpa eu entrar sem ser avisado, Felipe. É que eu precisava realmente... Apolo, nada que você tenha a me dizer pode ser do meu interesse. Agora, por favor, não sei se você reparou, mas eu tô sobrecarregado de trabalho. Volta pra tua casa, pra tua farsa, pra tua mulher, pra vida que você escolheu. Por favor, Felipe. Ouve o que eu tenho pra te dizer. Eu já disse que eu não tenho o menor interesse nas suas histórias mentirosas. Agora, por favor, você pode ir embora daqui. O mesmo jeito contido de falar quando tá nervoso de verdade. Fazia tempo que eu não lembrava da nossa primeira briga. A gente tava jogando bola lá no clube. Eu marquei um gol e você disse que não valia, porque eu tinha feito com a mão. Ele falou zangado comigo nesse mesmo tom que você tá falando agora. Tem coisas na gente que não mudam nunca, né, Felipe? Não, o gol eu achei que não valia. Fiquei furioso sim. Só, mas não é possível. Você não tava lá. Alguém deve ter te contado. E aí? Você costumava ser mais rápido de raciocínio, hein? O que é? Essa história de mexer com finanças mudou a sua cabeça? Não. Não é quem eu tô. Paco. É você. Ó, amigão. Você não sabe a falta que eu senti da nossa amizade. Foi duro fingir pro cara que cresceu comigo feito irmão. Nossa, agora as coisas estão começando a se encaixar melhor na minha cabeça. Como é que eu não pensei nisso antes? A preta, é claro, é claro que ela ia se sentir atraída por você. Nossa, eu fui tão injusto com ela. Eu achei que a Germana tinha contado pra você. A Germana... Aquela ali não conta segredo nem pra salvar a vida dela. Olha só, meu Deus do céu, que espontoso. Meu amigo Paco. Vivo aqui na minha frente, no meu escritório. Paco Loverty, você é doido. Eu tenho muita coisa pra te explicar, Felipe. Mas antes eu preciso te pedir um inércio favor. Você tem como entrar em contato com o Grama? O Grama, o nosso amigo de escola? Você quer falar com ele? Quero. Grama, dá pra você dar um pulo aqui no escritório? Não, agora, cara. E se prepara. Se prepara que você vai ter uma baita de uma surpresa. Como é que a senhora tá, dona Bárbara? Como é que eu podia estar com tudo isso que tá acontecendo? Meu filho desaparecido, eu tendo alucinações. Sei lá. Parece que, de repente, tá tudo indo por água abaixo na minha vida. Você acha que eu devia dar graças ao senhor por isso? Dona Bárbara, eu... Desculpa, eu não quero me intrometer na sua vida, não. Mas eu sinto que eu tenho que fazer essa pergunta pra senhora. A senhora confia inteiramente no doutora Paula? Que diabo de pergunta é essa? É claro que eu confio inteiramente no meu marido. Você, me desculpe, eu não quero me intrometer, mas... Desde que ele entrou na sua vida, tudo dá errado pra senhora, dona Bárbara. E quem é você pra dar opinião sobre a minha vida? É isso, empregadinha? Desde quando eu te dei intimidade pra isso? Desaforada, palhaça, some da minha frente. Vai fazer alguma coisa, liga pro celular dele, vê se ele tá chegando, localiza ele. Vê se ele tá entrando em casa, vai! Faz alguma coisa, moleza, anda! Tchau, tchau, tchau!